Música Teve início nesta segunda-feira e se estende até 14 de setembro a 11ª edição da Semana do Peixe. A expectativa do Ministério da Pesca e Aquicultura é reduzir os preços dos pescados entre 15 e 30% e também aumentar o consumo em até 30%. A campanha promove iniciativas ligadas ao pescado como cursos, palestras, seminários, festivais gastronômicos e degustação. A iniciativa conta com a participação de escolas, bares e restaurantes, supermercados e feiras livres, entre outros. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Pesca e Aquicultura. De Brasília, Daniela Almeida. Música